Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Hoje é dia de lançamento galera, tá chegando carro novo aqui no game e vocês devem estar se perguntando o que é essa bicicleta que eu estou andando, também é lançamento aqui no jogo. É uma bicicleta elétrica e eu estou aproveitando para fazer um novo evento que também chegou com ela. Beleza pessoal, bora para o vídeo. Bom pessoal, então estamos aqui com o carro lançamento de hoje. É um veículo novo e uma marca nova, tá chegando agora, tá? A gente já vai pronunciar junto daqui a pouco porque é muito complicado. Antes de mais nada pessoal, live no dia 30 do set, dia 30 de julho. Eu peço para vocês darem uma passada na aba da comunidade que está rolando enquete lá para saber o melhor horário, o tema dos nossos encontros, tá bom? Então dá uma passadinha lá. Galera, vamos lá, vamos falar no que esse carro aqui é baseado, tá? Vou até pedir a ajuda do japonês. Seguinte, antes de qualquer coisa existia um carro chamado Renault 5 que disputava os ralis, muito bom, muito competitivo. Vou estar deixando a foto aqui para vocês, tá? E agora no ano de 2023, a Renault resolveu fazer uma reformulação desse veículo no caso elétrico. É pessoal, esse carro aqui é elétrico. A pedido de zero pessoas, a Rockstar trouxe mais um veículo elétrico. Enfim, e essa repaginada aqui da Renault é que esse carro aqui é baseado, tá? Então que fique claro, esse aqui é baseado no modelo elétrico, mas o modelo elétrico é baseado no modelo da década de 80. Espero que tenha dado para entender. Beleza pessoal? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês onde é que compra. Fica na Legendary, lançamento no dia de hoje. Ele custa R$ 1.990.000, uma fortuna, né? E vamos lá. Aqui, ó. Penaldi. Esse aqui, na verdade, é o Renault, tá? Então está chegando agora no jogo. É o primeiro carro dessa marca, tá bom? E agora vem o segundo nome, em português, é La Courreuse. É claro que não se pronuncia assim. Acho que em francês deve ser La Courrecy ou La Courrecy. Se alguém manjar de francês aqui nos comentários, deixe para a gente aprender um pouco mais. Beleza? Pessoal, bora atunar. Vamos então começar aqui, galera. Esse carro aqui tem um ótimo nível de customização aqui, pelo que eu pude ver, né? Pelo número de itens, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar o like, pessoal. Então para tudo aí e já dá o like agora. Deu like? Bora então. Aqui, pessoal, eu vou trocar a cor, tá? Vamos colocar aqui uma cor cinzinha para a gente poder ver as estampas, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nas estampas. Aqui, ó. Na lateral, bonitinha essa daqui. Branco. Faixa branca, faixa preta, faixa francesa, já que é um Renault. Esse aqui é o de Rally. Galera, se eu não me engano, tem gente no YouTube que está fazendo o modelinho de Rally. Se eu achar, eu vou deixar a foto aqui, tá? Para vocês. Aqui é a Redwood da Marlboro, tá certo? Essa daqui é do modelo conceito dele, quando a Renault anunciou o lançamento, tá bom? E é isso. Não sei o que eu vou colocar, tá? Deixa eu só aqui na pintura, pessoal. Eu vou trocar. Vamos colocar uma cor aqui roxo. Só para a gente ver onde ele está pegando, tá? Olha só, pega aqui na roda. Que legal. Bom, vamos lá então. Começar freios de corrida. Para-choque. Vamos ver. Na verdade, pessoal, só tem dois tipos de para-choque, né? O original ou esse daqui. O que muda é o acabamento, tá? Pelo que eu estou vendo. Vou deixar o acabamento aqui na primária. Traseiros. Deve seguir a mesma linha. É isso aí. Então vamos no original também. Motor. Esse é o nível 4. Nosso grande motor elétrico. Capô. É, pessoal. É exatamente isso. É o original, secundária, carbono, o sticker e aí muda. Aí, de novo. Primária, secundária, carbono, o sticker e muda. Primária, secundária, tá? Então é isso. Acho que em todas as peças do carro. Eu vou escolher depois, tá, pessoal? Luzes. Olha que luzinha bonitinha, hein? Olha que luzinha bonitinha essa daqui. Vou colocar luzes brancas. Mas o xenonzinho fica top também. Retrovisor. Então aqui a gente tem câmeras, né? Olha só. Câmeras. Vamos ver. Esse daqui é mais um modelo clássico, né? Se você quiser fazer, acho que o Renault 5 da década de 80. Vamos deixar a câmera por agora, tá bom? Placa. Vamos colocar Play High. Eu acho que amarelo no preto. Não sei. Vai depender da cor, né? Depender da cor. Eu até tinha pensado nele branquinho, viu? Santo Antônio. E já vem com o Santo Antônio, né? Pelo que eu tô vendo. Já vem com o Santo Antônio. Ah, muda o banco, né? Muda o banco. Não, mas eu gostei desse banco aqui. Não, vou deixar assim. Teto. Então, mais uma vez aí, é... Cada modelo tem, ó... Primária, secundária, carbono e o adesivo, tá? É basicamente isso. Acho que eu tô com uma ideia aqui na cabeça, viu, pessoal? Tô com uma ideia aqui de... De deixar só os detalhes aí na outra cor, tá? Saias. Claro que não vai ficar esse roxo, tá? Não vai ficar esse roxo. Saias, vamos ver. Olha só essa daqui. Essa daqui é top, hein? Essa daqui também. Legal, cara. Eu tô gostando aqui. Olha essa daqui. Tô gostando da customização aqui das peças, né? Aparentemente não é aquelas peças porca que normalmente eles colocam. Vou colocar essa aqui ventilada na primária, tá bom? Spoiler, vamos lá, então. Vamos ver aqui o que a gente tem. Tem um menorzinho. Eu não gostei muito aqui dele, não. Esse outro. Tá. Legal esse aqui, gostei. E aí volta, né? Eu acho que eu vou... Nesse aqui. Na primária. Tá bom, na primária. Maravilha. Adesivo de para-brisa. Não. Suspensão. É. Baixar. Não baixa muito, né? Podia baixar mais. Porta-mala. Ah, que bom. Então aqui dá para a gente casar aqui. Vamos ver todas as opções. Opa. Tem que ter um negocinho aqui. Então vamos... Nesse aqui que tem esse negocinho. Beleza? É... Completo com venezianas. Roda. Eu acho que essa roda aqui... Dá para pintar, hein? Porque é uma calota em cima de uma roda. Vocês estão vendo a roda ali atrás, galera? Estão vendo ali? Parece até uma cosmo, hein? Parece uma cosmo ali atrás. Sei não, hein? Janela. Bom, a gente já vê. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Vamos para a pintura. Pintura eu estou pensando. Ó. Brabo, hein? Brabo. Ou... Não sei porque eu estou com o preto na cabeça, galera. Estou com o preto na cabeça. Será esse aqui? Ou fosco? Vamos ver a cor secundária. A cor secundária é que eu estou pensando em casar com esse negócio aqui de dentro, ó. Vamos ver se eu estou viajando. Ou se é uma boa ideia. Vamos ver. Acho que pode ser, hein? Acho que pode ser. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trocar esse capô aqui que agora eu já percebi. Qual que eu vou querer? Vou querer. Esse aqui? Deixa eu só ver. Não. Esse aqui mesmo. Detalhe no plástico primária. Tá certo? E agora, galera. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo. Mas é um carro que tem muita customização. Vamos colocar a mesma cor aqui do lado de dentro. Cadê o amarelinho? Aí, olha só. Olha só. Lembrando que esse carro aqui tem interior exclusivo, viu, galera? Exatamente. Exclusivo. E agora, eu não sei, hein, pessoal. Fosco? Não, acho que eu vou de metálico. Eu vou de metálico. Olha, puta. Ficou top, hein? Metálico. Nós vamos trocar o perolado e colocar o perolado preto também, tá? Para ficar bem preto. Olha só. Vixe, ficou louco. Vamos voltar aqui na janela. Cadê a janelinha? Será? Opa, ficou legal, hein? E agora, galera, eu vou pintar as rodas, tá? Eu não sei exatamente o que vai pintar, mas nós vamos pintar as rodas. O link, pessoal, presta atenção. O link que ensina a pintar a roda original, colocar perolado no fosco, vou estar deixando aqui em cima, beleza? Porra, ficou legal, hein? Ficou legal. Falei que tinha uma roda aqui atrás, ó. Dá para ver atrás da calatinha tem uma roda. Pessoal, para quem está tendo dificuldade com o glitch de pintar a cor da roda original, faça da oficina da rua, tá? Los Santos Customs da rua. A gente está aqui na versão do PC. A versão do PC aceita qualquer coisa, né? Mas às vezes outras versões aí acaba sendo um pouquinho mais complicado. Tá certo? Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Renault. Eu comecei esse vídeo aqui enquanto está amanhecendo. Eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, né? Olha essa lanterna aqui. O farol está ligado, tá? E a lanterna fica pulsando. Achei bem interessante. Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum outro carro que tenha essa função, tá? E aqui na frente nós temos os faróis, né? Que, inclusive, acende o neblino. Tá certo? Então, agora sim, vamos falar um pouquinho desse carro. Começar falando do som. E é isso aí, galera. O som é o som do carro elétrico padrão. A gente sabe que tem dois modelinhos aí que tem um som um pouquinho diferenciado, que é o Buffalo elétrico e o iMorgan. Tirando esses, todos os outros carros elétricos têm o som desse daqui, tá? Então, um somzinho genérico. Vamos falar de visual, tá? E ele é um carro bem parecido com esse modelo que a Renault está tentando fazer o remaster, vamos chamar assim, né? A reformulação. Então, é bem parecido. Se você acha legal, aí é questão de gosto. Eu gosto do Renault 5 da década de 80, tá? Eu gosto bastante dele. Dá uma raladinha aqui do lado. Esse mais moderno, eu já não sei se eu curto muito não, tá? E uma coisa que é estranha é que esse moderno, esse que é elétrico, ele é 4x4. E aqui no jogo, galera, esse carro aqui é tração traseira, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Viu? Somente tração traseira. Estranho, né? A Rockstar sempre faz isso. O carro, às vezes, é 4x4 na vida real e chega aqui igual esse, só tração traseira. E, às vezes, ele é só tração traseira na vida real e chega aqui no jogo 4x4, né? Loucura. Uma coisa interessante é que esse carro aqui, ó, tem um interior exclusivo, tá bom? Então, esse interior aí, ele não tem nenhum outro carro. Interior de corrida, né? Mesmo porque o carro original da década de 80 é baseado no do Rally, né? Bom, pessoal, vamos falar de performance, assim como todo carro elétrico, mesmo esse aqui sendo só tração traseira, ele acelera bem, né? Então, olha só, ele deslancha bem. Claro, não é dos mais rápidos, né? Não é igual um ciclone ou qualquer outro, o Évora, né? Mas ele arranca bem como todo carro elétrico. Porém, a velocidade final, sempre limitada, né? Sempre baixa, também como vários carros elétricos. Então, esse aqui, ó. Nós já estamos na velocidade máxima faz um bom tempo e não vai passar disso, tá? Agora, o que me surpreendeu, galera, é o nível de curva, tá? Ele, aparentemente, faz bastante curva. E, por ele ser tração traseira, ele não escapa, tá? O que é algo interessante. Então, deixa eu até ver, ele é da categoria esportivos. Esportivos, se ele vai ser bom ou não para corridas, galera, eu acho que somente se for aquelas provas muito fechadas, muito cheio de curvas. Porque ele acelera bem, porque é elétrico, né? E faz curva bem. Agora, se tiver uma retinha, aí a coisa já vai ficar complicada. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de avisar que esse carro aqui tem a melhoria do HAL, para quem está na nova geração, Playstation 5 e Xbox Series. Nós temos a nossa série do Xbox Series, tá? Então, depois eu confiro esse carro lá. E ele também tem a melhoria da agência, tá? Mas não a blindagem. Ele tem somente a melhoria de não deixarem dar o lock do míssel em você. Então, não conseguem mirar míssel teleguiado em você, tá bom? Porém, ele não tem aquela blindagem especial. Eu estou falando isso porque, para algumas pessoas, isso é muito importante, ter essa blindagem e ser do HAL. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, considere deixar. Isso ajuda bastante a gente aqui do canal, tá bom? E não esqueça da live no dia 30 de julho. Vai na minha comunidade e vota na enquete. Afinal, vocês que vão escolher o horário, vocês que vão escolher o tema. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri